Seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda a esta meditação especial para o Eclipse lunar do dia 18 de setembro de 2024. Este é o momento único de liberação emocional, cura e renovação. Durante este eclipse, a Lua nos oferece um portal poderoso para soltar padrões antigos e abrir espaço para o novo. Portanto, respire fundo e prepare-se para uma jornada de transformação interior. E eu convido você para que você encontre uma posição confortável, um lugar aconchegante, feche os olhos, relaxe e vamos começar conectando com a nossa respiração. Inspire profundamente pelo nariz. Sentindo o ar preencher os seus pulmões e expire suavemente pela boca, liberando qualquer tensão acumulada. E repita mais uma vez, inspirando paz, inspirando tranquilidade e expirando qualquer preocupação ou distração. Sinta o seu coração. Sinta o seu corpo. Sinta o seu corpo relaxar mais e mais a cada respiração, ancorando-se no presente. Agora, visualize a Lua no céu noturno. Sinta a sua presença calma e luminosa. E vai visualizando toda essa luz, iluminando todo o seu redor. E conforme o eclipse lunar começa, imagine que a sombra representa todas as suas emoções. Todos os seus padrões e as crenças que você está pronto ou pronta para liberar. E sinta essa energia sendo absorvida pelo eclipse, deixando o seu ser mais leve e livre. E a cada momento que o eclipse vai passando, se permita soltar mais e mais do que não te serve mais. E vai respirando profundamente, enquanto todo esse processo se completa por si só. E visualize uma luz suave surgindo em seu coração, irradiando cura, irradiando paz. Essa luz simboliza o seu renascimento emocional e espiritual. Então, permita que ela envolva todo o seu ser, dissolvendo os medos, as mágoas e os bloqueios. Você está se purificando, renovando e se preparando para um novo ciclo. Sinta essa energia se expandir, preenchendo você com força, clareza e tranquilidade. Agora, à medida que a luz da lua começa a reaparecer no céu, visualize essa luz trazendo novas oportunidades, novas possibilidades para sua vida. O que é que você deseja manifestar no próximo ciclo? Traga a mente as suas intenções verdadeiras e sinceras. E imagine-as tomando forma e ganhando força, Agradeça a medida que a luz da lua retorna completamente. E sinta-se renovado ou renovada, pronto ou pronta para abraçar o novo com confiança e equilíbrio. Agradeça a lua, agradeça a terra por este momento de conexão e transformação. Respire profundamente, sentindo-se em paz e renovado. E quando estiver pronto, abra os seus olhos lentamente, trazendo consigo essa energia de cura e renascimento. Leve essa sensação de clareza e leveza com você. E saiba que nós continuaremos a apoiar a sua jornada de transformação aqui no nosso canal. Continue acompanhando o nosso trabalho, curta esta meditação se você gostou e compartilhe com os seus amigos. Gratidão por estarmos sintonizados. Gratidão por esta conexão. Arro! Gratidão por esta conexão. Gratidão por esta conexão. Gratidão por esta conexão. Legenda Adriana Zanotto